Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included, a nossa base do desafio dos 100 duplicantes, eu tô de olho neles aqui, que eu fiz um paredão aqui né, e pros duplicantes se prenderem, vocês sabem que é dois palitos né, é só olhar torto, que eles já arrumam um motivo pra se matar, tô de olho aqui, aqui depois eu fecho, não tem problema, você tá preso aí não né? Por que você tá indo respirar pra lá? Certo? Você tá preso? Também não? Perfeito, tudo tranquilo né? Temos zero terra, terra poluída 5kg, fóssil, por que eu queria? Fóssil Marcelo, barrela 1600, carvão, uma tonelada de carvão e 20 toneladas, eu consegui terminar o desafio com 20 toneladas de alga, né, pra vocês terem noção, e fora os que eu não peguei, né, fora a alga que eu não peguei, certo? Tem que economizar a alga mesmo, tá? A alga é o diferencial pra você nesse desafio, pra momentos de precisão, né, momentos que você tem que fazer oxigênio de forma desesperada, a alga é muito boa pra tirar o... os pacus da... do modo de selvageria, né, então a alga é realmente muito importante, então é bom sim você tomar cuidado com a sua alga, né, eu cheguei aqui no final com 20 toneladas e tem mais ainda espalhado pelo mapa, né? Mas só pra não esquecer, né, é... o sistema de membros no canal está disponível, membros prata ou superior possuem acesso antecipado aos vídeos, certo? Mas isso não quer dizer acesso exclusivo, no momento oportuno todos terão acesso aos vídeos de maneira pública, tá? Isso posto, vamos voltar aqui pro desafio e vamos acelerar Isso aqui não precisa, porque você tá construindo isso aqui É que eu podia fechar, né? Pra isolar já completamente essa área Isola até aqui, ó Certo? Vai ficar esse... vácuo aqui embaixo, mas não tem problema Sufocando Alguém ficou preso? Por incrível que pareça, não Não, tem mais gelo disponível pra eu trazer pra cá? Ainda tô construindo as placas aqui, deu certo o que eu fiz aqui? Tá meio que transferindo a temperatura aqui devagarzinho, mas tá, né? Aqui já tá no limite, ó, o vapor aqui já tá daquele jeito já Talvez uma placa aqui já me ajude, porque ali já tá no limite da temperatura Vamos botar a última placa aqui, ó Pra quem percebeu, viu que eu tava com muito medo disso aqui, né? Quem percebeu? E esse vulcão aqui ainda tá ocioso já Tem que diminuir essa massa aqui dentro aqui Eu descer mais um pouco e deixar essa água espalhar melhor aqui dentro Inclusive pra esse cara voltar a funcionar Agora já... não, peraí, tá vendo? Já ia fazer cagada já, meu Deus do céu Eu ia escavar aqui pra essa água descer Mas se eu descer essa água, esse vapor, né? Toma conta Pode dar uns vacilos desse, Marcelo Escaldando Como é que você se escaldou aí, mano? Dentro da água, né? A água tá quente Preciso voltar esse cara aqui, ó Tem que remover esse descavô Beleza Temperatura ok E o petróleo continua vindo pra cá Esse cloro aí, não tem jeito, né? Só limpando mesmo Ganhei acesso a essa área Livrei tudo aqui Aqui eu podia simplesmente sair escavando pra lá, né? Eu consigo escavar com 3 de altura aqui Peraí, vou fazer diferente Aqui o meu quarto ali ficou aberto Agora que eu me toquei Tá aberto aqui o quarto Só pra ganhar acesso pra lá Ó, completou aqui já a coleção de figurinha Rapidão Nem precisou tirar... é, precisou sim, ó Tirou tudo aqui, mas deu certinho Né, e agora que enquanto eu tiver água salgada aí E barrela Né, tá garantido aí Comida aí Por muitos ciclos Como se não importasse, né? Aí, vamos lá Considerações sobre o desafio Como eu falei no episódio passado Né, complexo Né, os primeiros Vai, vamos colocar os primeiros 5 ciclos São os mais difíceis Certo? Marcelo, por que os primeiros 5 ciclos São os mais difíceis? Simples É... Nos primeiros 5 ciclos É quando os duplicantes Quando eles não tem o que comer Eles ficam lá em 4 mil calorias Os duplicantes Né, se eles tiverem como manter Tá vendo aqui, ó Esse aqui tá em 3.500 calorias Por que que ele tá com tantas calorias assim? Porque Ele comeu até ficar completamente satisfeito Isso quer dizer que Quando ele chegar em 3 mil É... Em 2.999 calorias Ele vai ir comer de novo Ou é em 3 mil? Acho que é em 3 mil Ele vai ir comer de novo E ele normalmente Ele come até ficar saciado de novo E volta pra 4 mil calorias Certo? Até aí tudo bem Até isso aí Todo mundo já sabe O problema É que quando você começa o desafio Os duplicantes já começam com 5 mil Com 4 mil calorias E aí você geralmente Não vai ter comida Pra alimentar os 100 E quando chega no 5º ciclo Todos eles vão estar Praticamente morrendo de fome E aí não basta você ter apenas 100 mil calorias Porque não são 100 mil calorias Porque tem duplicante Que vai estar precisando De mais do que mil calorias E aí o que eles pegarem na frente Eles vão comer Até ficar saciado Tá? Então essa é a parte mais difícil É passar Desses primeiros 5 ciclos Aí depois desses primeiros 5 ciclos Vem os ciclos da geração de oxigênio Que é o segundo problema Os primeiros 5 É pra estabilizar a comida O restante É pra estabilizar o oxigênio É estabilizar a comida Com barra de lama Ó aqui os cogumelos Já tá dando certo Esse aqui já travou Já caiu o cogumelo aqui Já tá funcionando Aí vem a geração de oxigênio Aí não tem jeito É célula eletrolítica É célula eletrolítica E mano E se Putz Dá pra fazer com alga? Dá Só que você vai fritar a sua alga Que você não vai nem ver Vai desaparecer a alga Então É célula eletrolítica É Não precisa super pressurizar Como eu deixei demonstrado Aí putz Ah Marcelo Por que você não super pressurizou? Por que você não fez airlock? Podia ter feito um monte de coisa Então Eu fiz exatamente Por esse motivo Entendeu? Pra quando chegasse no final do desafio Ah mas Por que foi? Porque você super pressurizou Ah mas também Com airlock Fica fácil Então Eu resolvi utilizar Mecânicas básicas do jogo Tá? Não fiz abuso nenhum De mecânica Nenhum No desafio inteiro Certo? A única coisa que eu fiz De diferenciado É que Piora né A situação do desafio É Vocês estão presos aí mano? Não É Tirar os pacotes né Eu tirei os pacotes Do Da impressora Né Inclusive eu desabilitei a impressora Na verdade Ela tá desligada Desde o ciclo 1 Né Então É Isso na verdade Deixa mais difícil né O desafio Que eu tirei todos os pacotes Deixa eu tirar aqui Essa área aqui Pra finalizar A parte dos cogumelos Assim Dá pra ir pro próximo aqui né Mais um aqui Você sai daqui E aí eu vou Eles vão descer aqui? Não né Se eu escavar aqui Eles não conseguem mais descer E aí o acesso é só por baixo E aí fica o acesso por aqui ó 4 de altura Aqui E puxa Aqui Certo? Então Do 5 Até o 10 É o complexo Né Do 10 pra frente É só uma questão de habilidade mesmo Tá Do 10 pra frente É É habilidade É conhecer sobre o jogo É saber Visualizar lá na frente O que pode acontecer Tá É Basicamente Do 10 pra frente É isso O problema é que Do 10 até o 30 É Mano É uma busca desesperada Por semente Por qualquer que seja A estratégia que você tenha definido Né Não dá pra se manter No jogo a terra Tá Nesse mapa aqui Principalmente Não tem como Ó Se eu tivesse tentado Ficar só na barra de lama E no cogumelo Talvez Talvez até daria Se eu tivesse expandido mais Os cogumelos Mas é muito difícil Expandir Nesse desafio É muito difícil mesmo Tá Você tenta sair do lugar E aí quando você vai ver Você já tem que Tá Ih mano Os cogumelos aqui Deu problema de pressão Entrou um cloro aqui Que não era desejado Deixa eu puxar aqui Tá Então são essas minhas considerações Sobre o desafio No geral Tá Ciclos Do 5 Até o 5 É o problemão Da comida Até o 10 É o problemaço Do oxigênio E do 10 pra frente Mano Aí se você conseguir Chegar até o 10 Com todos vivos Dificilmente você vai Você vai perder no desafio Vai ser muito difícil Ó Já tá subindo Meu reservatório de água Aqui de novo Né Que a água tá vindo aqui de baixo Deu certo isso aqui Deu Deu Que eu tô vendo ali Voltando ali a temperatura Ó Como tá diminuindo A pressão do vapor E aumentando Quer dizer que o vapor Tá virando água 96 97 Tá vendo O vapor tá virando Ó Deve tá diminuindo a pressão Já aqui em cima Eu preciso que isso aqui Volte a ser água Deu bom Deu bom Deu bom Beleza Tá diminuindo a pressão Aqui dentro Ó lá Aqui ó Já vi já Fazendo água aqui Aí ó A pressão do vapor Aqui ó Voltou pra 1800 Então tá sim Tá tendo conversão Era o que eu queria ver Então deu certo Carvão Preciso ir atrás de mais carvão Não tem 7 toneladas Voltei a ter carvão Alga também Tá tranquilo A terra né O que tem de terra agora Meus amigos Já era Acabou Terra Aqui agora é piada Então é Praticamente vai Não vou falar que é impossível Porque não é Tá Se você consegue estabilizar bem A sua água Você consegue terminar Esse desafio Com o trigo das neves Mas eu acho muito complexo Tem cogumelo de sobra Pra esse mapa aqui Principalmente né Tem aí o O alface Então é bem tranquilo Nesse sentido Dá pra Dá pra ir pro Pro trigo das neves Dá Mas eu não aconselharia não É Dá pra fazer com flor de seda Putz também não aconselho É muita água Muita água Inclusive por que que Ficou água aqui Sacanagem Comigo De marcação Aí boa Ah estão colando Até adesivo aqui De joinha Né Pra quem Os olhares mais atentos Viram que eu deixei De fazer várias coisas Eu deixei de fazer Muita coisa Puxa até aqui Até aqui Porque eu vi que Não teria necessidade Tá O objetivo Do desafio É um só Chegar até o Centésimo ciclo Com 100 duplicantes Começando com 100 duplicantes Esse é O desafio Né O resto é mano Precisa de plástico Não precisa de plástico Preciso ter uma Opa Tem alguém sufocando Faz isso comigo Não mano É oxigênio aqui Entra aqui Que você respira Como é que você entrou Aí mano Tira esse bloco Aqui Tira esse bloco De granito Você consegue Escavar granito Espero que sim Porque se você não conseguir Você tá lascado Escadinha de granito Aqui pra você Não vai fazer isso Comigo não né Ele pula aqui Não pula? Eu acho que ele pula Sobe daí Vai embora Quase hein Tá bem que tinha ali Um Um arzinho aqui Pra respirar Ó o magma aí Encontrei Ele falou que Caramba Esse bioma de petróleo É grande Morra bicho Então como eu tava falando Não preciso Fabricar É Fazer Refinaria de metal Não preciso de plástico Não preciso de nada Eu só preciso chegar Até o ciclo 100 Com os 100 duplicantes Que começou E foi exatamente O que eu foquei Do começo ao fim Tá E aí Conforme foi As coisas foram Ficando mais tranquilas Eu fui disponibilizando Coisas que aumentam A moral dos duplicantes Pra que eles tenham Reações Reações positivas Né E as reações positivas Ajudam Em diversos aspectos Né Construção Velocidade Né Então é muito importante Que eles estejam felizes sim Mas tem limite né Não dá pra ficar querendo fazer Por exemplo Quarto individual Essas coisas Dá pra fazer Dá Mas aí você passaria De 100 ciclos Né Imagina fazer quarto individual Pra 100 duplicantes A loucura que seria E aqui Esse quarto aqui Tá Olha quem eu peguei Aqui vacilando Sai daí Fia É impressionante Né Realmente São diferenciados Aqui é só Duplicante Diferenciado Meu amigo Se eu puxar a escada Por aqui Até aqui Tomar conta Desse espaço Do mapa Não vai ter tempo De ver isso não né Nesse episódio aqui Porque vai ser o último já Não vou continuar Não vou continuar Não tem necessidade Nenhuma de continuar Tá Tudo zoado Aqui teria que mexer Num monte de coisa E eu não tô afim não Né O objetivo era esse Era terminar o desafio Tá terminado Né Pra quem tinha dúvida Se era possível Tá aí Deixa eu ver O que que falta aqui Bota eu trazer água Pra cá né Alguns cogumelos Ali em cima Estão sofrendo Mas quando eu abrir Essa parte aqui Provavelmente Vai dispersar melhor Esse dióxido de carbono E esse Aqui ó Abre aqui Abre aqui Eu consigo puxar Até aqui E eu consigo fechar Até aqui Certo Não precisa de traje Né Como eu falei Máscara eu fiz Mas fiz numa situação Situacional Né Por diversas vezes Eu até cancelei lá A passagem com máscara Pode secar aqui Seca aqui Seca aqui Rapaz Olha como eles vêm Eles vêm brabo né Certinho Escaldando Olha Diminuindo a pressão Aqui do vapor Então tá virando água Mesmo dá pra ver A água subindo aqui Deu bom Isso aqui Foi uma armadilha Viu Isso aqui foi uma armadilha Pra mim Quase que eu caí Quase que eu Me enganou Pô Vi dois vulcão de ouro Falei Tá dominado Só depois Eu fui me tocar Que tava muito quente Em volta de tudo Né Não era só os dois vulcões Era os vulcões O abissalito Todo em volta Quase que eu me lasquei Aqui Eu fui com uma sede Ao pote Nossa senhora Olha aqui Tem quase 5 toneladas De vapor Aqui nesse bloco Certinho Aqui tá beleza Criação de mucura E já tem várias Mucuras de pedra Sendo processadas Né E já deve ter várias Mucurinhas de pedra Já nascidas Você falta quanto Pra botar o ovo Já tá na metade Estão todas aqui Agora com Com a Tipo É Bom Numa situação normal Teria vários duplicantes Pra escovar Né Só que eu economizei Em ponto Viu Teve uma coisa Que eu fiz Bastante Nesse desafio Foi ter economizado Pontos Eu praticamente Não distribuí Nada além do necessário Né Coloquei muitos Cozinheiros Que era importante Quem veio com Escavação boa Eu só mantive Pode ver que eu não Tenho construtores Só tenho um construtor Pra fazer demolição Tá Tenho dois Engenheiros mecatrônicos Porque o jogo Me facilitou Que já tinha duas Engenharia elétrica Mas tivesse um Engenheiro mecatrônico Só ia ficar só com ele Dificilmente Eu colocaria mais pontos Né Pode ver que mesmo assim Os duplicantes A moral deles Ficou tranquila Ficou de boa Porque meu objetivo Era realmente manter A moral do máximo Possível alta Pra que eles tivessem Boas reações No final Deu certo Afinal deu tudo bom Aqui O tanto de pacu Já aqui Tudo isso Por causa de uma Incubadora só Né Um pacu Fez tudo isso aqui Pode escavar aí Gente Pode escavar Pode escavar Aqui também Pode dar continuidade Pode escavar Aqui também Certo Porque aí agora O dióxido de carbono Desce E esse cloro Sobe Ele tá me atrapalhando Ali na ponta Mas não é pra você Entrair mano Agora todo mundo Vai entrar Agora é farra do boi Não Parou 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 Vocês não conseguem sair Não tinha como sair Aqui Olha lá Olha aí Tem que ficar de olho Aqui Olha o que eu encontrei Aqui Sai daí Mano Quantas de comida Ele tava Ainda bem que ele tava Bem alimentado Quando ele chegou aqui Que maldito Eu nem vi quantos duplicantes Boca nervosa Eu tinha pra É que Você tem que ter também Um pouco de sorte Na hora de Dos cem duplicantes Porque por exemplo Se vier vai Uns quarenta duplicantes Boca nervosa Você tá lascado Você tá lascado A chance é baixa Só tinha dois presos Lá Como é que eles conseguiram Pode ir embora Gente Deixa eu só eles finalizar Esse fechamento aqui Que aí eu já isolo A parte superior aqui Entrou bastante gás errado Eita os cogumelos Tudo pronto pra colheita Como é que eu faço Aqui agora Libero todo mundo Vamos liberar aqui Sem máscara Libera sem máscara Agora se sobrar comida Até umas horas É nada Eu tô com 10 mil calorias Quanto falta aqui De alface 92% Tá bom Já era Tá resolvido E ainda tem Toneladas aqui De vapor aqui Me esperando Mas agora 97 graus Tá naquela situação Que ele fica bem estável Qualquer mudancinha Ele já volta Pro estado líquido Sai do gasoso E volta pro líquido Todos os ovos Que não são Ih o bicho pegando aqui Eu acho que o caranguejo Que tava aqui Ele tava estrupiando Essas mucuras Olha a vida das mucuras Virou tudo churrasco Vai virar né Vai virar É a respeito das minhas tomadas De decisão Do desafio Tem alguém sufocando E já faz tempo Já Ah não Não acredito Não é possível Não é possível Que nenhum de vocês Cava Como é que vocês Se enfiaram aí Mano Pera aí Tira aqui Isso aqui é o que Pera aí Diminuiu a velocidade Marcelo Rocha Igne Escada de Rocha Igne Ainda bem que eles estão de máscara Ainda bem que eles estão de máscara Tem um sem máscara Nenhum deles Escava Bissalito Nenhum Some daí Caramba mano Tão querendo ver o meu fim mesmo Aí vai nascer tudo de uma vez Esses cogumelos Já pulou pra 70 mil calorias De volta Permitir que todos os duplicantes Entrassem aqui sem máscara Deixa eu ver como é que tá aqui O carregamento das máscaras É tá trazendo de 1 em 1kg Deveria ter mais máscara Não deveria não Eles continuam indo Eles vão que vão Tá pode acelerar de volta Vamos acelerar aqui no máximo agora Velocidade Vamos ver o que acontece no máximo Velocidade Nossa fica bem lagado né Fica bem lagadinho Vou fazer mais 10 máscaras aqui Pode ser de minério de ferro Faz mais 10 de cada lado Pra entregar ali Aí boa Sufocando de novo Ah tá Mas é porque tá de máscara Pronto Pode acelerar de novo Tá difícil O negócio tá difícil Não Não deixa a água cair aqui não Não vai me atrapalhar Sufocando de novo Tô brincando com a sorte Aí tá de máscara Pode acelerar Certo Muitas bucuras de pedra Vai gerar Vai gerar muitos ovos Comida Pra mucura de pedra Sempre tem né Porque o magma Vira rocha ígne Daí rocha ígne É o que elas comem Então dá pra fazer um arregaço Com mucura de pedra No jogo E aí mano Vocês vão continuar vindo aqui? Vou fechar de novo aqui Quer ver que alguém vai entrar lá E vai ficar preso Eles continuam vindo por aqui Olha lá Entrou Entrou pra respirar Vou cancelar aqui Que vai dar ruim Fecha aqui agora E vamos focar aqui Alguém vai querer matar O Darcy aqui Se construir aqui Eu abro aqui Eles perdem muito tempo Nessa velocidade Não dá Tem que ser no máximo Essa aqui Não dá Na velocidade 3 Eles perdem muito tempo Tira aqui Certinho Caminhando pro ciclo 95 Ó Aqui já é praticamente É só mucura de pedra Quando tiver 8 mucura de pedra Eu troco a alimentação Quantos ovos tem aqui dentro? É... Bom De criatura aqui Total Tá dando 57 né Mas os ovos Eu teria que pôr um sensor de criatura Pra saber quantos tem exatamente A gente pode fechar aqui agora Então alguém vai te matar aí Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui E mais um aqui Bloquinho aqui embaixo Esse aqui não vai E esse aqui desconstrói E aí finalizo Eu finalizo lá Tinha mais um de altura Tem mais um pra cima Aqui não precisa né Fazendo só pela Pelo RPG Aqui E aqui Escava aqui Tem quanto de água aqui dentro? 400 quilos Sacanagem É só eles construírem todos esses dispensadores Que aí eu faço tudo de uma vez Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Desconstrói Desconstrói Bloquinho Bloquinho Nessas horas Nessas horas que a gente sente falta Do mod De blueprint né Só nós falamos Aquele modzinho Quebra um galho Sufocando Não, não tá mais Mais armazenadores Aí, boa Certinho Beleza Ciclo 95 Vamos lá Vamos fazer alguns comentários Aí A respeito Da série No geral Sobre O público novo Que chegou no canal Chegou bastante Gente nova No canal Que vieram De outros lugares Pra ver o desafio Sendo Feito Concluído Na verdade E vieram De De canais De pessoas Que julgam Que sabem Jogar muito O jogo Mas Infelizmente Mano Eu vou ter que ser sincero Cada um No seu quadrado Oxygen Not Inclusive Modéstia A parte Eu tenho 7 mil horas Nesse jogo Aqui Passei de 7 mil horas Já Nesse jogo Aqui Né Então Mano Se eu pegar Pra fazer alguma coisa Séria Nesse jogo Geralmente Eu vou conseguir Né Geralmente Eu vou conseguir Vou utilizar De vários aspectos Técnicos Do jogo Pra executar Isso Né Mas Geralmente Eu vou conseguir E eu notei Que muita gente nova Chegou no canal E me corrigiu Sobre coisas Que a pessoa Não entendia Né A pessoa Acha que entende Porque viu em outro lugar Alguém fazendo diferente Né Me corrigiram Sobre os blocos de malha Me corrigiram Sobre a maneira Como eu É Disponibilizo a energia Na base Foram várias correções É Eu não respondo Tá gente Mais esse tipo de comentário Eu não Não perco mais meu tempo Respondendo esse tipo de comentário A não ser que seja uma pergunta Tá Se for uma pergunta Aí sim Aí eu respondo Porque o cara tá me perguntando Ele quer saber Por exemplo O cara me perguntou Marcelo Por que você usa o bloco de malha E não o bloco permeável Esse cara Eu respondi Entendeu Agora o outro Que veio falar Que eu tava fazendo errado Esse aí Eu não respondi Esse aí Eu só deixei passar Entendeu Então Essa galera Que chegou nova Gente Tem muita coisa Que vocês acham Que sabem Ou que vocês fazem certo No jogo Que Não tá certo Entendeu Tipo Beleza Cada um joga do seu jeito Isso aí É líquido e certo Entendeu Mas quando você Se predispõe A chegar num comentário E falar que alguém Tá errando Quer dizer que você Sabe fazer o certo Entendeu E na maioria das vezes Não é Na maioria das vezes O cara só não sabe O que ele tá falando Né Então Tem várias séries no canal Tem vários tutoriais Certo Tem muita coisa Tem muito conteúdo No canal Modéstia à parte De novo Tá Eu sou o canal No mundo Que mais tem conteúdo De Oxygen Not Included Tá Em horas Tá Com certeza O meu canal É disparado Tá Eu tenho Praticamente Três anos Seguido De Conteúdo De Oxygen Not Included Todo dia Certo Então só aí Você já vê aí Que são mais de mil vídeos Né Só em três anos Né Meu canal tem cinco E aí De dois anos pra cá Eu dei uma diminuída No conteúdo do Oxygen Not Included Porque é um jogo Muito nichado Entendeu É Não traz muito público Pro canal Né A não ser que Por exemplo Que nem o Max Palaro Foi lá e fez o O desafio dos 100 duplicantes Né E aí a galera Começou a procurar E aí acaba caindo No meu canal Né Mas eu nem tinha visto Que ele tinha feito Eu só fiz porque Me cobraram Esses tempos atrás No canal Eu falei Mano Não vou fazer porque Eu não vejo necessidade Eu já fiz Já tinha feito Há três anos atrás Mas como no começo No começo da série Eu expliquei Eu não prestei muita atenção Não quis configurar Eu fiz mais pela zoeira Foi até um negócio De comemoração Com os membros Foi alguma coisa assim Se eu não me engano Eu cheguei a tentar Numa live também Mas foi a mesma coisa Foi mais na zoeira Então Sejam todos bem-vindos Se tiver alguma dúvida Sobre o jogo Tem aí Em toda a descrição De todos os vídeos Tem o grupo do WhatsApp Pode entrar lá Certo? Pode deixar sua dúvida lá Se não quiser entrar lá Deixa as dúvidas aqui No comentário Se for uma pergunta Entendeu? Se for uma pergunta Eu ver que o cara Não está de zoeira Eu vou responder Pode ficar tranquilo Porque todos os questionamentos Aparecem para mim Aqui no YouTube Certo? Então pode perguntar Não tem problema São todos muito bem-vindos Desde que forma respeitosa Tá? Vamos manter O respeito aí Certo? E Vambora Sejam todos bem-vindos Com certeza Eu tentarei alguma outra coisa No óculos de enórdia Talvez eu tente com 200 duplicantes Olha a Maria aqui De máscara Filha da mãe Desequipa aí Talvez eu tente com 200 duplicantes Por que não, né? Já tentou com 100 Deu certo Dobra a meta, né? Quando atinge Deixa eu plantar mais cogumelos aqui Que eu devo ter Aí Pronto Voltou ao normal Aí voltou ao normal Aqui o dióxido de carbono Agora pode fechar Agora fecha Certo? Então Tá dado aí o recado, tá? Sejam todos bem-vindos Muito obrigado aí Por ter acompanhado o canal Por ter Se inscrito, né? Tem várias séries bacanas Aí no canal Eu não jogo só óxido Eu não sou jogador De um jogo só Apesar de eu ter Disponibilizado aí o jogo Por praticamente 3 anos Seguido só conteúdo De óxido Not included Eu jogo vários jogos No canal E geralmente A gente consegue Debulhar bem os jogos aí Que eu me dedico Eu não me dedico a muitos jogos Mas quando eu me dedico Eu me dedico pra valer Temos aí ótimas séries Aí no canal Tem Frostpunk Tem Capitão da Indústria Que foi recente Tem Dyson's Fury Program Quem não conhece É um ótimo jogo Certo? Tem Timberborn Tem Reward Então Tem vários jogos no canal Fora alguns outros jogos Que eu apresento E quando eu apresento jogos Não tem nada a ver Com saber jogar Quando você tá apresentando O jogo Você tá apresentando É porque você também não sabe Então vamos puxar aqui E vamos finalizar Essa automação aqui Porque já está chegando No ciclo 100 Não vai morrer ninguém não, né? Olha Vou fazer isso aqui rapidão Porque aqui é o seguinte É daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Errei? Não, tá certo Daqui pra cá Aí, ó Estourou as calorias No finalzinho Chegando perto do ciclo 100 Explodiu as calorias 137 mil cogumelo frito 95 mil de alface Tem lama frita ainda guardada Não sei porquê Tá uma bagunça Seria o momento agora De congelar essa comida No dióxido de carbono, né? Ou no cloro Tanto faz Seria um ótimo momento Poderia até fazer aqui no meio Seria perfeito Porque os duplicantes Teriam acesso Fácil aqui pelo meio Seria ótimo A comida duraria pra sempre E eu manteria A comida entrando E aí poderia até trazer Mais duplicantes pra base agora Porque já tá no superávit De calorias Então tá tranquilo Mas não vai ser o caso não, tá? Pode esquecer Pode tirar o cavalinho da chuva Que eu tô correndo dessa base aqui Tô fora Me cansou demais Eu gravei ela praticamente Depois que eu voltei das férias Três dias Três dias É pouco tempo, gente É pouco tempo É Cansa Cansa muito Mas tá aí Tá feito 596 Tô continuando aqui Só pelo RBG, né? Essa brincadeirinha aqui De aumentar essa área Ainda tem mais um pouquinho aqui Um Dois Três Aqui já tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dois Três Quatro Cinco E ainda tem cobre, né? Cobre dá pra usar Um Dois Três Quatro Cinco E ainda tem que colocar os autocoletor, pô Tô maluco Muita coisa Só que antes eu preciso pôr água nesses caras aqui Já tinha esquecido Beleza, tá todo mundo aqui ok Só pôr água neles Líquido Subi dez Cadê? Faltou ainda? Não Aí Ativei o alto em garrafar? Não Eu ia ficar aqui até amanhã esperando as garrafinhas Aqui até aqui Quanto de limo eu tenho? 70 toneladas Fora o que ainda tem no mapa pra escavar, né? Aqui, ó O tanto de limo que tem aqui O tanto de limo que tem Aqui tem um pouquinho ainda Aqui tem um bioma inteiro que eu nem cheguei perto Aqui, ó Um bioma inteiro de limo aqui Que eu não faço a ideia do tamanho dele Aonde mais? Aqui, ó Outro bioma de limo Esse é menorzinho Aqui eu deletei o bioma de limo Sobrou absolutamente nada Deixa eu ver aqui, ó Aí, ó Encontrei o magma ali E faltou só o que agora? Bom, já colocaram água aqui em tudo Só sair deletando agora Cultura Quanto que eles colocaram aqui? Tem que ser pelo menos 2kg 25kg, tá bom Tem quanto aqui? Aí, tá vendo? Tem que botar água o suficiente pra não sair gás, ó Se tiver saindo gás assim, ó É porque não tem água o suficiente, ó Tá abaixo de 2kg, ó Tem 800g E tá sendo deletado Aqui tem quanto? 200kg Tchau Aqui não tem nada Aqui eles já estão espalhando de outra forma já Então aqui já tem água já Aqui também Aqui também Aqui já era Já era Aqui já tem água Aqui também Aqui já deu Aqui já deu Aqui tem quanto? Ó, 14kg Beleza, pode deletar Aqui já dá pra ver visualmente que tem Aqui entregou uma garrafinha Aqui também Aqui também Também E também Faltou aonde? Faltou nada, né? Sufocando Ó, o sistema aqui de entrega de comida Vamos ver como é que ficou agora a automação aqui Porque vai chegar Vários cogumelos Ó, vamos ver como é que vai funcionar aqui A brincadeira, ó Passou aqui o cogumelo Já vai cair aqui E quanto mais cogumelo vai saindo Ó lá, ó Será que os duplicantes estão pegando na mão aqui o cogumelo E entregando aqui embaixo, né? Não tem o A escolha da Não permitir entrega manual Né? Que é o mod que eu uso geralmente Certo? Aqui Seca até aqui Aqui Seca até aqui Aqui Seca até aqui Sufocando É aqui dentro Estão Vindo aqui é muito longe Ficou muito longe agora Até o final aqui É só com máscara mesmo agora Seca aqui E tem duplicante morrendo de fome Tá? 328 330 mil calorias Tem duplicante morrendo de fome Na brincadeira Será que eu consegui fazer mesa pra todo mundo mesmo? Que aqui deu 25 Aí mais 25 50 Né? Porque eu posso ter errado a conta aqui E não percebi Aqui deu 25 Mais 25 50 Então tá certo Então tá certo Tô maluco não O que eu achei mais engraçado Foi que a terra Durou exatamente o que precisava durar, né? Ó as mucuras aí O tanto agora E na hora que começar a sair churrasco aqui Mesma coisa, tá? Mesma pegada O churrasco aqui, ó Colocaria aqui um alto coletor aqui em cima Desse jeito Certo? Um carregador de transporte Aqui, ó Um carregadorzinho de transporte aqui Dessa forma E onde é que entraria esse trilho aqui? Ele entra aqui, ó Ele entra aqui, ó Junto com esse sistema aqui, ó Aqui Né? Porque aí é a mesma coisa Mas só que aqui é pra carne Deixa eu ligar isso aqui, né? Eletricidade Pode plugar aqui Isso aqui eu já nem precisava mais Vocês viram que eu meio que abri mão De mudar a parte energética do jogo Depois que eu vi que tava tudo certo, né? Quando eu vi que tava tudo ok Eu só mantive o que tava com o carvão mesmo no carvão Nem quis mudar Porque o ideal mesmo Era que eu descesse linhas de transmissão pelo meio Igual eu fiz aqui, ó E fosse espalhando Mas aí eu vi que não ia ter necessidade Né? Eu já fui 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 me desgarrando Do que não precisava me preocupar Eu não me preocupei Né? Eu acho que inclusive Eu acho que essa é a melhor dica Que eu posso dar pra quem quiser terminar isso aqui Dessa forma, tá? Mano Foca no que é importante Deixa de lado detalhes Aqui é... Comestível? Comestível Ah, o problema é que ele vai ficar colocando aqui de volta, né? Se eu aumentar essa subi aqui dele pra 9 Ele vai ficar pegando o tempo inteiro aqui os ovos e jogando pra cá de novo Porque esse cara aqui é só pra trazer os ovos É porque o ideal mesmo é que eu trago os ovos pra cá É com automação também, né? Com o sistema de trilhos Que eu não preciso me preocupar Mas como eu fiz esticado Né? Por isso que é interessante você fazer o seu... O seu viveiro Com o mesmo tamanho do autocoletor Porque aí você só usa um pra fazer tudo dentro do viveiro Né? Que é esse tamanho aqui, ó Um viveiro com esse tamanho Só que ele é alto, né? E aí você consegue pegar tudo nessa altura aqui Nesse tamanho Por isso que o meu viveiro de dreco tem esse tamanho aqui, ó É por causa disso Por causa da distância que o autocoletor consegue alcançar Bom, isso aqui na verdade agora tá só gastando energia, né? Tá ligado aqui Mas tá só torrando energia Não tá... Não tá tendo benefício nenhum isso aqui ficar fazendo, né? Dessa forma É... Como eu falei, o certo mesmo era eu ter puxado pra cá, né? Puxado daqui direto Mas, mano, deixa aí Tá? Só falta dois ciclos Tá tranquilo A temperatura da base no geral tá ok Vamos dar uma olhada aqui Uma visão geralzona É... Onde tem que tá frio, tá frio, né? Onde tem que tá quente, tá quente E onde tá quente Não importa se tá quente, né? Por exemplo, os quartos, a cozinha aqui Não importa se tá quente essas áreas aqui Onde tá... Ih, caramba, os cogumelos aqui tá errado Eita Ah, a temperatura Que boa, Marcelo Como é que eu faria pra resolver isso aqui? Eu teria que puxar aqui alguma coisa pra resfriar, né? Tem vários gelos aqui Eu poderia simplesmente... 400 Que eu posso fazer aqui algumas placas de gelo, ó Rapidinho eu resfrio essa área, ó Placas de gelo, ó Uma aqui Uma aqui E uma aqui Tá? O que tiver a mais aí Uma aqui Uma aqui Uma aqui O resto O que ficar mais Seca com a mão Aqui E aqui Aqui E aqui embaixo Aqui já foi Aqui nem precisa Certo? Eles vão usar o gelo E vão resfriar essa área aqui pra mim Porque aqui depois vai fechar, né? Só tá quente aqui Porque realmente É... Esse bioma aqui é um bioma quente, né? Um bioma de... Selva, né? Chamado bioma de selva Ó, a gente tá entregando gelo aqui, inclusive Aqui nem precisa, ó Porque tá tudo nascendo aqui Mas eu vou fazer só... Só de zoeira Eles tão vindo muito pra cá, né? Até estranho E aqui ficou faltando... Este aqui Este aqui Energia Cabo condutivo Puxa aqui E aí depois vai vir aqui O autocoletor, né? Até aqui Daqui pra cá Não vou ter material pra isso Mas também não importa Tem gente de máscara ainda aqui, ó Aí fica sem ar mesmo, né? Ó, o que vai acontecer com a temperatura aqui? Já tá baixando, inclusive É que eles tão vindo De máscara pra cá Não sei porquê Não sei porquê Isso aqui tá acontecendo Eu não tinha feito aqui algumas macas? Ah, eu não fiz as macas de volta A ideia aqui seria mais ou menos essa Duas macas Três macas Um banheiro comum Né? Privadinha Um... Um vaso E a botica O vaso não Vaso Uma mesa de jantar E a botica Pronto Pra não falar que eu não fiz um hospital Toma aí O hospital pra galera Fizeram aqui? Não, ainda não Ih, caramba Eles ainda tão jogando água aqui, ó Desmota 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 Ficou dois ali embaixo Soltando água Olha o tanto de água Que trouxe pra cá Meu Deus do céu Como é que tá a água da base Falar nisso? Olha o tanto de água Não tem nem onde pôr mais Temperatura da água Ok 40 graus É uma temperatura de boa Sufocando Tá, ela tá de máscara Pronto Quem tá morrendo de fome? Nico? Tá de máscara? Tá de máscara Tá vendo? Máscara é embaçada Se você tira ali o ponto de checagem ali Eles não tiram mais a máscara E viram o inferno A vida do... Ó a bolha limpa aqui Não sei como ela veio parar aqui Tem o Nico Tá de máscara? Não 374 mil calorias Acho que vai dar pra terminar com 500 mil É isso? Deixa eu ver quanto falta pra sair os cogumelos Não, vai dar não Em um ciclo não dá pra fazer A quantidade de calorias aí Eles tão tentando, tá? Tão tentando muito aqui Construir a placa de condução Tentando com todas as forças Ciclo 99 O certo, na verdade, é ir até o ciclo 101, né? O ciclo 101 é o ciclo correto Porque a gente começa no 1 Então pra sobreviver sem ciclos Tem que ir até o 101 Vamos acelerar aqui, então Galera machucada Quem pode vir pra cá é o Nico Tá, vamos colocar aqui É que assim, ó Se você quiser realmente saber Quais é a necessidade Você coloca aqui 85% Tá, porque a partir de... Ixi, Maria Epa, colocar isso aqui Vou colocar aqui Aqui, ó 85% Por que 85%, Marcelo? Porque a partir disso aqui Os duplicantes já começam a tomar Debuff na velocidade Tá, 15% da vida Eles já perdem 1 de agilidade Então, por exemplo, aqui Eu posso pôr a Camille Até que eu não copiei as configurações Não dá pra copiar Aqui, ó 85% E aqui 85% também Certo? Aí você consegue saber Que duplicante tá perdendo velocidade Por causa de machucada Então, manda a Camille pra cá E manda pra cá a Darcy Bolhas Eles tão com... Queimado ali Queimado Eles tão escaldando Onde eles tão indo Que eles tão escaldando? Eles tão aprontando Tá, deixa eu voltar a velocidade 1 pra baixo aqui Porque senão não tem jeito, mano Vai dar ruim Eles tão vindo aqui embaixo Olha aí, dano de pressão, ó Por causa da quantidade de vapor Que tinha aqui, ó Eles tão tentando consertar Esses blocos Por isso que eles tão vindo aqui Então pode desativar os reparos Deixa quebrar Não tem problema Aqui não vai quebrar Pode desativar todos os reparos aqui Por isso que eles tão se machucando Olha aí a bela de máscara Ó O que aconteceu aqui Com a temperatura Aí, ó Mechanics Mechanics sendo aplicada Tira aqui Aí é cogumela, hein E tamo falando sério agora 67 toneladas de limo Fora o que eu não peguei Virou hospital? Claro, pô Aí aqui é só desabilitar aqui Desabilitar aqui Pra eles não virem usar E a botica Nem precisa pôr na eletricidade Não precisa tá funcionando Pronto Aí, o Marcelão fez o hospital Não é uma boa alternativa Talvez pra tentar correr Atrás do plástico Seja o túnel de vento Mas lembrando que o túnel de vento Gasta uma eletricidade lascada, né Mas o túnel de vento aí É um dos melhores Pra acabar com o estresse Carvão 3 toneladas Mas eu parei de escavar já o carvão Aqui ficou uma fumarola vacilando Aqui tem ferro Muito ferro pra pegar E carvão ainda nessa área aqui, ó Quem tá morrendo de fome? Maria Tá de traje, claro, né Tá de máscara Eu vou liberar a passagem aqui agora Só com máscara de volta Pronto Pra parar essa Bagunça aí E a entrega das máscaras Foi feita, não foi? Ah, não Tem que ficar verdinha assim Tem que ficar verdinha E eles entregam tudo Tem que tomar cuidado Pra não colocar muitas máscaras Porque senão eles não conseguem voltar Eu acho que eles largam no chão Eu não lembro se aqui tem a opção Aqui, não tem a opção de mudar aqui Como você quer os trajes Tem muito duplicante pra lá Sem máscara ainda Certinho Entrega mais uma aqui Entrega mais uma aqui Acho que tá bom, né Pronto Aí Deu bom Noite do ciclo Da virada do ciclo 100 E o Josué tá zoado Ó, já liberou uma maca aqui, ó O Nico também já vai liberar dele, ó E aí eu vou colocando aqui Quem tá abaixo de 85%, ó Darcy Pode vir pra cá O Nico já ficou curado Pode ir embora, Nico Você não precisa mais da cama, não Só vai mostrar aqui Quem tá 85%, ó Haroldo Tem bastante gente Abaixo de 85% É que eu praticamente Não uso mais esse tipo De mecânica no jogo, né Eu já abandonei essas coisas Já faz tempo Meu lema pros duplicantes É somente um Trabalhem Né E não reclamem Olha aí Conquista alcançada O que que nós alcançamos aqui 100 ciclos, né Virada do ciclo 100 Alguma coisa assim O que que é mesmo Ah, não Entrando o bioma do Do piche É 365, né Não tem 100 ciclos É 365 Aqui, ó Chegue no ciclo 100 Com pelo menos Um duplicante vivo Serve 100? Tem sim, pô Virada do século Faz tempo que eu fiz Todas as conquistas E eu não quero mais fazer Tá, só pra avisar Eu quero distância Dessa conquista Por causa da conquista Da Da análise das plantas Tá, eu quero distância Dessa conquista Eu quero nunca mais Chegar perto disso É um absurdo De 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 Desnecessário Trabalho que dá O problema de eu ficar Fazendo isso aqui É que vai quebrar, né Os ovos vão Vão acabar Indo pro saco Porque eles vão ficar Inviáveis Ó, vamos ver se eu consigo Clicar em algum ovo aqui A viabilidade Não, tá 100% Ó, aqui tem Permitir uso manual Aí aqui eu posso permitir Que eles coloquem os ovos É, a carne Na verdade aqui, né Eles trarem a carne Direto daqui de baixo Pra cá Mas não faz sentido, né Fazer esse tipo de De configuração Se eu tirar esse cara Daqui Colocar um bloco Aqui Só que aí Se ficar alguma carne Aqui embaixo Ele também não alcança, né Caramba Quem pegou pra desconstruir Isso aqui é brabo, hein Não consegue É o Moisés Tá machucado É o Maia O duplicante machucado, né Nem tinha prestado atenção Agora que eu fui ver Ó, tem Então já passa aqui Aqui, ó O Maia Quem é o outro? Que tá zoado Josué E você O Luan E aí ganha esse Bonuzinho aí Do hospital Bom, é isso galera Espero que vocês tenham Curtido aí O desafio Né Foi divertido Foi engraçado Mas como eu falei, né É Esse tipo de desafio Só ao vivo, tá Só acho válido Sendo feito ao vivo Gravando Não é que é mais fácil Tá gravar É porque gravando Sempre vai ter o A galera do Espírito de Porco, né É, você Fez isso Naquele ciclo Tal coisa tava de um jeito E depois no outro Tava de outro Né Eu fiz o mínimo De cortes que eu pude Né Fiz o mínimo Do mínimo Dos cortes Que foi possível fazer Tanto é que Cada gravação minha Principalmente Nos cinco primeiros ciclos Lá onde eu fazia Cinco ciclos Cada ciclo demora Dez minutos Né Então eram os cinco ciclos Isso dá pelo menos Cinquenta minutos E os episódios Tinha um em média ali Entre quarenta E quarenta e sete minutos Então não tinha muito corte Né Só tirando as partes Onde ficava mudo Mesmo o microfone Pra vocês não ficar olhando Pra tela Movimentando do lado Pro outro Mas no geralzão Né No geralzão Foi praticamente Sem cortes Só teve ali No episódio Sei lá Oito Ou nove Alguma coisa assim Que o episódio Ficou com meia hora Porque foi o episódio Que eu tentei jogar Com a velocidade aumentada Mas aí não deu certo Porque tinha muita coisa Pra ser feita E os duplicantes Tavam pulando tarefa Né Então foi só por isso Que aquele episódio Teve aquele tempo Mas o tempo O espaço De gravação Foi o mesmo Aqui vem até aqui E aqui Vem até aqui Pra secar essa água Aqui do chão Só tá passando gente Com máscara Aqui né É Certinho Muito cogumelo Muita comida Muito duplicante Aí já tem nove Duplicantes ociosos Ali Porque eu parei também De dar trabalho Pra eles né Já não tem mais O que ser feito A água subindo aqui Aí os blocos De Permeáveis ao ar Como eles funcionam Aqui ó Mano Não tinha muito pendorreiro Na base Eu fiquei impressionado Né Se for ver Se for ver A quantidade de Gás natural Que tem na base Não tem praticamente Nada Não tem praticamente Pode ser que boa parte Desse gás natural Tenha sido deletado Né Pode ser também É uma possibilidade Mas No geralzão Eu já fiz uma base Só de pendorreiros Teve 20 pendorreiros E ficou Embaçado Né De Ficou feio o negócio Ó Acho que os viveiros Estão quase todos cheios E agora Vai ficar focado Nas mucuras De pedra Certo Vai virar aí O ciclo 101 Ou seja Sobrevivir 100 ciclos Com 100 duplicantes Do começo ao fim Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Tá Não se esqueçam aí De deixar o like Nos vídeos Eu nunca peço Né Nunca peço Eu não peço Porque eu sei que No geral Não adianta pedir Né O cara acaba dando like Porque ele gostou mesmo Né Porque alguém pediu Geralmente a galera Não dá o like Só porque pediu Né Principalmente no começo do vídeo Já vai deixando o like Não faz nem sentido Né Porque o cara não vai deixar O cara só vai deixar Principalmente quem é novo Quem chega novo no canal A galera que já tá acostumada Com o conteúdo E sabe como é que funciona Geralmente já entra Deixando o like Né Essa galera É normal fazer isso Mas o Quem chega novo Geralmente Vê primeiro Qual é que é E é muito difícil Tirar um like De alguém que Não é inscrito seu É muito difícil Vocês não tem noção De como é difícil Mas de qualquer forma Agradeço Sejam todos bem-vindos Muito obrigado a todos Obrigado aos membros Por apoiarem o canal Da maneira tão concisa Né Espero que vocês tenham Curtido aí O desafio Pra mim foi divertido Né Foi cansativo Porque eu gravei em pouco tempo Que eu já queria ir Pra outros jogos Também tem outras séries Aí que eu tô Que tá rolando Tem Capitão da Indústria Tudo mais Mas de boa Né Não foi muito difícil Achei que seria mais Né Vamos ver Quem sabe a gente Não tenta com 200 duplicantes Música Música Música